Não fala enquanto a vinheta não acaba O cara me cumprimenta e depois me corta A gente evita contato visual Enquanto está tendo Rapidinho, eu só voltei Achei que você achou que a gente já estava cumprimentando Para a galera E você estava dando um cumprimento oficial Aí eu falei, não, não, peraí Porque eu estava cumprimentando o extra oficial Não, eu estava de educação Ah, sim, era diretamente para mim Não era para o programa ainda Era tipo, pô, e aí, tudo bom? Foi mal, desculpa Educação nordestina, essas coisas Finalmente conseguimos fazer Da outra vez o Bruno ficou com medo de vir aqui sozinho É verdade E depois eu remarquei porque sou um vagabundo E tive problemas na agenda Você teve um show, né? Tive show, preciso ganhar dinheiro, pelo amor de Deus Sabe como é, o Bento está fazendo um show Você sabe que dá 30 reais cada show Eu achei isso É absurdo, muito ruim, né? Eu fiquei totalmente decepcionado Eu juro para você Ah, lembro, você entrou no stand-up Falando assim, vou ganhar 5 mil reais por show O dinheiro que... O dinheiro que deu não condiz com as pessoas que foram É muito ruim Tipo assim, 200 pessoas? Eu imagino, porra Que eu vou levar mais Vocês já devem estar ganhando mais, né? Por isso Não, pior que não Porque a maioria dos shows, eu abro o show dos outros Eu fiz um solo agora no Bixiga Deu 12 cabeças Uma alegria Deu aqueles 12 reais É, esse eu já fiz aí Que tem um OnlyFans do lado, não é? É, exatamente Você já fez Que é patrocinado pelo OnlyFans E o menino do OnlyFans mora com a gente É verdade Quem botou lá, a marca, mora comigo Como assim? Porque eles estão... O OnlyFans quer mudar a imagem Eles não querem que seja só putarias Só um segundo Renzinho, arruma uma cadeira para elas Hã? E as camisetas? Tá bom, legal Olha só rapidinho, dois segundos Muita coisa mudou aqui E eu estou super mais contente Eu não poderia estar Mas eu ainda... Mais? Mais? Exato Mas eu ainda queria Extrofissionalmente a gente conversa Trabalhar em qual é a melhor cadeira para a gente Essa ainda não é a melhor cadeira para a gente, galera Mas era só isso E eu queria deixar isso registrado aqui Só para a gente não esquecer que essa discussão existe Já que o Bento não gostou dessa cadeira Eu faço questão que a gente nunca troca essa cadeira Saco, cara Vocês brigam assim por essas coisas? Não, eu briguei Eu tenho apenas um recado Eu não puxei nada Essa cadeira é patrocínio ou vocês tiveram que comprar? Não, é porque a gente acabou de comprar Não, mas o meu ponto era Vocês ganharam ou vocês tiveram que comprar? A gente não Nada, a gente ganha O pessoal que trabalha no estúdio Saiu, pesquisou bastante cadeira Escolheu Só que daí Nada é bom sempre, né, cara? Alguma coisa sempre Se vocês doarem para mim as cadeiras Para a minha casa O Bento não quer mais Usar a cadeira Não é que eu não quero, cara Mas minhas costas são ruins, cara Então, mas que tipo de cadeira é boa para tu? Eu já te falo agora Ah, beleza Eu queria aquela de escritório Que tem na outra sala, entendeu? Boa A que não é da gente, né? Com rodinha O maluco está chupinhando a cadeira do cara Pessoal, ó Presente, presente Insign 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 Te falar Esse bagulho aqui é bom, tá? Eu tenho as blusas da Insign Maluquice, tá? É bom, é bom Isso aqui, meu amigo Pode comer comida nordestina Exatamente, estava lá Pelo amor de Deus, Insign Fecha comigo Ele estava na festa Exatamente Não, mas eu quero Porque eu quero fechar com eles Pelo amor de Deus Isso aqui é camisa boa para tudo, irmão Irmão, tu já comeu comida nordestina Uma buchada com isso aqui? Cheiro nenhum Maluquice isso aqui, tá? Na padaria gordurosa Irmão, eu fico todo gorduroso A camisa igual Nada Cara, o Tony Isso não é mentira Não é? Não estou inventando O Tony, nosso diretor Foi atropelado com uma Insider Juro, por uma moto Como que ficou, Tony? Fala para você Eu não vou falar Ficou zerada Tá vendo? Coisa fina Não o corpo dele A camisa Porque o sangue evaporou É, é verdade Certo E a camisa absorveu o sangue É, não ficou fulgurada Para enrolar em feridas Foi um atropelamento sério Ficou um mês sem trabalhar no Benhur No Batatau ele trabalhava Ele vinha para o Batatau Mas para o Benhur não Aí ele ficou um mês sem trabalhar Aí a pergunta que não quer calar Vocês pagaram esse mês? Dele? Claro que não PJ é boa Mas claro que sim O Tony, pouca gente sabe Mas ele é um dos sócios fundadores do Benhur Começou apenas com três pessoas Eu, o Yuri É o dono da cadeira perfeita E o Tony Ele tem uma cadeira que eu queria E na verdade eu estou com a cadeira que o Bento escolheu Relaxa, relaxa Tudo bem Não é que essa é ruim Vamos zerar essa conversa Eu não sei porque a gente está falando isso Eu só dei um mercado rápido Eu adoro falar de cadeira Só porque Só lembrei E queria deixar aqui Para não esquecer Que eu queria falar isso Vai que aparece alguém Com uma cadeira de escritório Para te dar Porque fica gravado E aí não tem jeito Pode chegar um recebido também É É um momento Recebido se alguém quiser mandar Uma cadeira de presente A gente fica com três cadeiras Iguais e uma diferente A gente escolhe Uma vez Cada um usa a cadeira que quiser A última vez que eu cheguei O Brasil era um país livre É Não é mesmo? O Brasil sim O Benhur já nem tanto Aqui dentro desse estúdio Talvez não seja tão livre assim Relaxa galera Chega vai Desculpa E aí? Está acostumado com esse tipo de entrevista? Não Primeira vez no podcast É mesmo? É a sua primeira vez Pô Vi seu show no Koala Puta show Que massa Cheguei e encontrei você lá Tu me viu duas vezes A primeira estava de boa Sem camisa Aí eu vi Ah o Yuri Beleza Aí outra vez Caralho Tenho que contar essa história Eu estava Sei lá Acho que era a sua do KLJ Estava umas Sei lá Devia ser umas 8 horas da noite E aí eu vi um maluco descendo Lá no espaço da América Tem tipo uma rampa E aí eu vi um maluco descendo De balaclava Aí eu pensei Caralho É o único pateta de balaclava Eu lembro que eu pensei isso Desculpa irmão Aí eu vi Caralho Que robão Aí continuei vendo o show Quando eu penso aqui Não é um maluco de balaclava Do meu lado E aí E aí E aí irmão E eu não entendi quem era ele Aí quando ele falou mais Ah o Yuri É o caralho E aí Yuri Pô balaclava irada Que era tipo um machado Irmão Eu tenho que render Eu tenho que render Eu não entendo isso Você chama na maior Boa vontade Pô ainda Sabe eu junto O que é que eu posso fazer É que eu acho que se essa galera Que faz comédia stand up É foda Já os músicos são gênios de verdade É ele fica calado Aí porra Óbvio Óbvio que eu concordo Eu não achei o teu Instagram Qual é o teu Instagram? O meu? É eu achei O teu irmão achei Se tu botar berne também tu acha Já tô mais famoso que tu hein Não mas isso aí tem um tempo já Não 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 tem um tempo Tem sim Claro que tem Não tem um tempo É coisa de agora O Bento agora realizou Tu anda com a galera irmão Eu ando com ninguém Ah Vocês são super amigos Além de irmãos Pra garanha Fala aí Bruno Tu me ama Bruno? Eu amo muito velho É foda Eu me emociono velho Olha que bonito Porque eu tô feliz de estar com ele aqui hoje também Pô legal Porque a gente nunca aparece junto assim Em rolê artístico Você que não queria vir né É porque a galera dele não gosta da música Claro que não Eu sou seu fã pô Óbvio que eu queria vir Não mas você tava com um pouco de medo Ah então Puxa justamente por isso Que eu sou seu fã Era isso mesmo Poxa Bagulho é doido Valeu Obrigado parceiro Valeu Mas aqui é só uma conversa normal né É isso Sobre cadeia Como se a gente estivesse conversando em algum lugar Só que cuidado com o que você vai falar também Mas é Como se a gente estivesse conversando Mas eu achei legal É uma conversa ali mas não é né A gente conheceu o Belly no programa No Tédia Preta lá né Sim E daí a gente tava falando Pô vamos lá Você falou do meu disco Pô meu irmão também Comecei a escutar o som dele Pô vem os dois juntos Vai ser maneiro Sim sim Eu lembro quando tu falou Pô vamos marcar um dia lá Eu falei Cá minha irmã é música Ele falou Então bora os dois Aí eu falei pra ele Pô eu quero ir Mas pô eu sou meio assim Bora lá Nunca foi no podcast Esse bagulho de comédia é foda Tipo Eu sou o sério Assim ele também é sério Só que ele virou comediante do nada Do nada Do nada Do nada Porque você é uma pessoa Pelo menos a nossa relação Eu sei Você é sério Normal E aí eu não sou comediante Eu sou sem graça na verdade Você sempre tirou essa parada comigo É verdade Às vezes ele chega em casa E fala assim Aquela piada sua lá Não bateu não É pô Querem ajudar Sei lá Mas eu não entendo do bagulho Eu não conheço muitos comediantes Assim Não sou do meio Uau Nossa Eu tava assistindo um corte aqui Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes Como esse Se inscreve aí No nosso canal de corte Porque senão Me disseram aqui Que vão sequestrar O Bento Ribeiro Peraí Eu? 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 Eu?